Mesmo sendo falsos os cantores como eu serão bonitas, não importa, são bonitas as canções. Mesmo miseráveis os poetas, os seus versos serão bons. Mesmo porque as notas eram surdas quando um Deus, sonso e ladrão fez as tripas da primeira mira que acendeu todos os sons. E daí nasceram as palavras e os arrombos de bandidos como eu cantando assim. Mesmo que você feche os ouvidos e as janelas do vestido, minha luz vai cair em tentação. Mesmo porque estou falando grego com sua imaginação. Mesmo que você fuja de mim por labirintos e alçapões. E saiba que os poetas como os cegos podem ver na escuridão. E eis que menos sábios do que antes, os seus lábios ofegantes hão de se entregar assim. Mesmo que os romances sejam falsos como o nosso, são bonitas, não importa, são bonitas as canções. Mesmo sendo errados os amantes, seus amores serão bons. Mesmo que os romances sejam falsos como o nosso, são bonitas, não importa, são bonitas, não importa. Mesmo que eles são todos os nossos amigos, já sabem como o nosso, é mais ponieważ.